Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Eu pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim E o que? Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu não percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não Cuidem bem de nós dois Assim, ó Preciso te ver de novo aqui Como a primeira noite de amor O mesmo perfume, o mesmo batom O mesmo desejo, como começou Preciso te ter de novo aqui O mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter aqui dentro de mim E pra nunca mais ouvir você Sentir de novo o coração bater E a paixão acontecer Sentir você Amar você Como a primeira noite juntos E o amor acontecer Sentir você Sentir você Amar você Sentir de novo o coração bater E a paixão acontecer Sentir você Amar você Como a primeira noite juntos E o amor aconteceu Sentir você Amar você Assim, ó Assim, ó Como te desejo Meu amor Preciso Preciso encontrar Preciso de você Seja como for Quero tocar seu corpo Beijar a sua boca Nada mais Nada mais é como antes Só saudade Só saudade lugar Só saudade Foi embora e me deixou Aqui Nesta solidão Não pensou em nada Nem como ficaria meu coração Se eu te dei algum motivo Estou arrependido E vem e volte E vem e volte pra ficar Só mais uma chance Só mais uma vez Eu quero te provar Assim Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui E sinto sua falta Todo instante Vem cá, fica mais junto de mim Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui E sinto sua falta Todo instante Vem cá, fica mais junto de mim Vem cá, fica mais junto de mim Valeu, gente!